E aí galera, beleza? Tudo tranquilo aí? Mais um vídeo aqui da loja Júnior Som. E aí pessoal, como é que a galera tá aí? Tô com esse Unisport amarelo aqui, ó, vamos dar início no projeto dele. Vai ser o mesmo set que usou lá no Gol G4 Luxo, a caixa trio. E vou deixar o vídeo aí, ó, pra vocês verem o passo a passo. A gente tá começando aqui agora, dia 25 de maio. Agora deve ser umas 9 horas da manhã. Tá ali já a caixinha dele. O cliente viu os vídeos no YouTube, procurou a loja aqui. Então são dois projetos, é o do Unisport amarelo e do Impalio também, que foi ver os vídeos no YouTube e veio pra montar. Todos os dois é o mesmo projeto do Gol G4. Então tá aí pessoal, segue aí o projeto, em breve vai ter... Processo aqui da montagem do som do Unisport amarelo. Fazendo a montagem aqui do painel de módulo. Tá aí o alto-falante 1350, 405, ST400, tudo novo. E logo, logo aí vai tá tocando aí. Projeto tá saindo aí, ó. TSP3000, STX62, TS400, painelzinho de módulo. Defiação aí pras baterias. O Unisport amarelo ficou pronto. A caixa trio ficou muito top mesmo. Esse aqui vai ser batizado como o Unisport da caixa trio insana. Toca muito, muito, muito. Agora é 6h45, quarta-feira dia 25, consegui acabar o carro. Atrasou um pouquinho, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas serve até de alerta aí pro pessoal que for comprar a rádio da painel, pra não comprar errado, igual aconteceu aqui, beleza? Aí vai ficar aí o aviso. Dá pra vocês detalhes. É um painel USB, 1550, ficou no porta-luva pra não ter que mexer no painel aqui original do carro. Tá ali o monitor LED Clip. O projeto é semelhante ao do Gol G4, da caixa trio luxo. Então tá aqui, ó. Uma DSP3000, 2 ohms, um STX62, uma TS400 vezes 4 pra corneta e um TUI-TSD400. A corneta é uma 405, tá? E o alto-falante é o 1350. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a caixa aqui no porta-mala. Tá aí, ó. O 1350, 0, 405, 0 e um TUI-TSD400, tá? Muita gente fala pra mim assim, ah, tem que colocar o TUI-TSD400 em cima, a corneta embaixo, a corneta embaixo, a TUI-TSD400 em cima. Pessoal, isso aí não influencia praticamente nada, porque a 405 fala tanto que se ela estiver embaixo, não vai ser esse degrauzinho que vai abafar. E o TUI-TSD400 é a mesma coisa. Isso aí não influencia tanto igual o pessoal pensa não, tá? Então aqui tem uma bateria aqui, ó, de 115 de caminhão. E lá na frente tem uma de 75. Então o projetinho tá bacana, o grave ficou insano. Então essa caixa trio aqui vai ser batizada como caixa trio do grave insano. Beleza? Caixa trio insana. Então vocês vão seguir aí, vão ver, ficou top igual o Gol. E o Gol tá fazendo tanto sucesso na internet, que esse cliente aqui viu esse vídeo no YouTube, me ligou, falou, eu quero um som com a montagem igual do Gol G4 da caixa trio luxo. Foi feita a montagem igual. Cabo, bateria, alto-falante, todos os módulos, aparelho de CD, tudo. E essa caixa trio que tá no canto aqui, ó, vou montar amanhã num palio, que tá vindo de fora também, de longe. O rapaz fez a marcação comigo aqui, o mesmo projeto, tá? Agora vai ser num palio. E eu vou colocar o vídeo, mesmo que fica praticamente igual as montagens, mas cada carro é um grave, cada caso é um caso. Então vai ficar forte todos os três, mas cada um vai ter uma diferença, devido a lata ser mais grossa, mais fina, a acústica do carro. Então vocês seguem aí, o projeto vai ficar top, top. O grave desse carro fechado, como é que ficou insano mesmo. Vou pegar uns brinquedinhos aqui, tá uma meio bagunça aí. Não repara não, pessoal, que eu acabei esse projeto agora, não deu tempo nem de arrumar a mesa, ó. O quadro tá todo vazio, todo bagunçado. Daqui a pouco eu vou arrumar essa bagunça aqui. Eu não gosto de fazer vídeo assim não, mas o cliente já tá meio com pressa de ir embora. E eu preciso fazer esse vídeo aqui. Vai voltar outro dia e a gente vai fazer mais vídeo desse carro. Então é isso aí, pessoal. Segue, olha o grave desse carro, com um alto-falante SDS. Só, eu tô colocando isso aqui no teto, pessoal, tem uma base do grave, tá? Olha aí. O que é isso aí? O que é isso aí? Não sei se dá pra ouvir, o portão tá tremendo. O que é pra testar o som do paredão, paredão não é pra se amostrar, paredão é um estilo de vida. Fica um pato na caixa aí pra ver como é que tá o médio, vai. Como é que tá esse agudo, um cimbalzinho, um cimbalzinho, um pedalzão, um pedalzão. Agora fica só a guitarra, pra mim entrar direitinho, vai. Vira e desce, vira e desce, ai meu pai tá preocupado, que eu bebo a cima a noiteira. Eu me bebi, ela gata, sem forma nem bebedeira, mas não é vestiu não, pode ser a cama pra eu que gostou de beber, eu que também levou o copo e dá um olhinho. E aí pessoal, vou me despedir de vocês aqui agora e queria falar com vocês o seguinte, a respeito do painel USB, aquele que não tem CD, pra galera que quer colocar controle longa distância, como foi colocado nesse carro aqui ó, amarelinho da cor do carro, não tem como colocar nele porque ele não tem entrada pra remoto, tá? Ele não consegue pegar nem o controle original da painel. Então quando você for comprar o rádio, presta atenção, porque nesse caso aqui o rádio foi colocado no carro e não funcionou o controle, teve que trocar e deu maior trabalheira, atrasou bastante o serviço. Então caso você for comprar aí, presta atenção, não compra esse rádio, no sentido assim, se você quer ter um controle longa distância, porque não vai funcionar, beleza? A numeração do rádio, eu não sei falar certo, mas é UB88, alguma coisa, é um radinho que só tem USB, não tem CD, ele não tá vindo com controle e nem funciona controle longa distância de nenhum modelo, beleza? Vocês aí já passou bastante do horário, dá muito trabalho editar o vídeo, dá um joinha aí, um like, curte o vídeo aí, me ajuda a divulgar o canal, tamo junto aí galera, valeu! Fica aí o projetinho e mais uma tremida do Uno aí, ó. Fica aí o vídeo, tá bom? 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 Tchau.